Bom dia, amigos que acompanham Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Para isso, você só está dando um clique aqui neste link onde eu estou passando o mouse. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar se dando pisando de suficiência, concurso público, e estar se dando bem aí na vida. Meu contato aí é o facebook.com.br contabilidade.tv Tem também o e-mail, contabilidade.tv.com Pode adicionar, pode mandar e-mail com as dúvidas que eu vou ter o maior prazer em respondê-las. Bom, então vamos começar o nosso curso do início, olhando para o passado para poder entender como surgiu a auditoria e qual é o seu objetivo. A auditoria, na verdade, surgiu para atender uma necessidade decorrente da evolução do sistema capitalista. No início, as empresas eram fechadas e familiares. Elas eram empresas pequenas, de família. Só que depois, a evolução da economia trouxe para algumas empresas a necessidade de captar dinheiro de terceiros para poder aumentar os seus negócios. Ou seja, para crescer é necessário dinheiro de terceiros. Em muitas ocasiões, muitas vezes, esse recurso tem que vir de investidores externos à empresa. Por exemplo, vamos ver, banco, acionista, enfim, etc. Bom, agora se coloque na posição desses investidores. Vamos supor que você é uma pessoa que está investindo. Com certeza você vai querer saber onde está colocando o seu dinheiro. Você não vai colocar em qualquer lugar. Você vai se perguntar, por exemplo, se o investimento é seguro, se a empresa é saudável, quais são os seus ativos e passivos. Você vai se fazer um monte de perguntas antes de colocar o seu suado dinheiro ali naquela empresa. Resumindo, esses investidores precisavam conhecer a posição patrimonial e financeira das empresas em que eles iam investir. E aí, essa necessidade de informação era essencial, porque se você não conhecer a empresa, como é que você vai investir o seu dinheiro? Como é que você vai confiar naquela empresa? E para que você pudesse ter essa segurança, se a empresa era boa ou não, e se o seu investimento iria ser rentável no futuro, aí as empresas passaram, então, a publicar suas demonstrações contábeis, que foi o começo do balanço patrimonial, demonstração do fluxo de caixa, DRE, etc. As empresas começaram a demonstrar, por meio da contabilidade, como estava a situação e a saúde da empresa. Só que tem um negócio, ela pode publicar, é legal, é bacana, ela vai lá e publica as demonstrações contábeis, o usuário, que é o investidor, ele vai lá ler as demonstrações contábeis, vê que o balanço está ok, vê que a DRE está ok, que está dando lucro. Mas e aí? Será que é verdade mesmo essas demonstrações contábeis? Será que não tem distorção ali? Será que não está com uma fraude, com um erro? Será que tudo aquilo que você está lendo ali nas demonstrações contábeis é verdadeira? Aí é nesse momento que surge a necessidade de uma avaliação independente da real situação da empresa. Nasce então a auditoria. Auditar é avaliar. Auditar nada mais é do que você avaliar para ver se aquela demonstração contábil, se aquela empresa está ok. é avaliar geral ali, desde a parte interna, a parte externa, ver tudo mesmo. Auditar é avaliar. Então a gente pode definir a auditoria como um exame sistemático, independente das atividades envolvidas em determinada empresa ou setor. Bom, sendo assim, demos aí um resumo na história da auditoria e na próxima aula vamos estar falando aí sobre o que é auditoria, o objetivo da auditoria e estar resolvendo já umas questões aí de concurso juntos para poder estar se preparando legal. Hoje foi só uma introdução, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, eu peço que entre em contato pelo Facebook ou pelo e-mail. muito prazer aí, né? E até a próxima aí, galera. Sucesso aí na carreira e continue acompanhando os vídeos porque vai ter muita coisa legal, muita coisa gratuita aí para poder estar estudando, estar estudando bem aí na carreira, seja de auditor, seja de contador ou aí no tão sonhado concurso público. Aquele abraço foi com Deus. Valeu!